e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera hoje segunda-feira sejam todos bem-vindos em 2024 para o primeiro vídeo do canal galera espero que seja um ano aí abençoado aí para todos os inscritos do canal que seja um ano aí muito bom aí para todos nós agora já beirando aqui as sete horas da noite galera tá de dia ainda mas tá querendo cair a noite e sobrou um tempinho para não tá fazendo o vídeo também não queria deixar passar batida aí o primeiro dia do ano aí sem fazer vídeo né galera então vamos para mais um vídeo aí sejam todos bem-vindos esse aí é o o frango preto bola preto né o brastróis é um nome meio difícil de falar mas eu nomeei ele esse nome porque eu já eu tinha um da mesma da mesma raça antigamente né e era parecido com ele só que era maior né e era mais preto esse aí tem um pouquinho de vermelho no pescoço mas aí em homenagem aquele aquele era um galo já né ele era um galo quando ele morreu ele morreu já até vamos dizer assim de velho né e em homenagem a ele eu coloquei o nome desse daí de brastróis também esse daí foi um presente que eu ganhei né galera esse aqui eu ganhei um amigo aqui da cidade o rodrigo né grande abraço para ele também que acompanha as vezes do canal e eu tenho também a galinha bola que ela é uma galinha já bem velha né ela até botou já esse ano alguns ovos mais como eu não tava mais colocando para chocar galera aí eu acabei não deixando né mas eu tenho aí esse casal que é esse frango aí e a galinha inclusive é uma das raças que eu mais gosto é por ter começado com essa raça na verdade né galera então tem um apego bem grande aí pela raça dos índios bola e eu acho aí bem interessante mas enfim galera eu tive que soltar ele porque eu não ia nem tá soltando mas a gaiola do lado ali a hora que eu tava tratando né ele fica do lado do naja do barbudinho e o naja ele ele fica batendo na gaiola ele dá uma pancada ali que ele arrancou uma uma ripa e aí eu tive que tirar esse daqui para mim tá pregando lá de volta inclusive o martelo tá aqui eu já preguei só tô esperando cair a noite aí não tá prendendo esse aqui de volta porque quem tá solto é o branco aqui né o frango branco imperador e eu não posso deixar os dois juntos né e do mais aqui eu já dei um tratinho aqui para as asas né galera tá começando a querer escurecer o tempo também parece tá ficando meio nubradinho precisado aqui parece que tá marcando a chuvinha para amanhã não sei se vai chover ou não mas tá marcando um pouquinho aí né galera e a respeito do no final do ano galera para quem cria tem criação aí né meio difícil aí de tá passando natal virada de ano aí né viajando para praia ou para outro lugar que seja para visitar parentes ou até mesmo para conhecer lugares novos porque a criação prende muita gente né galera para quem tem responsabilidade de não querer deixar os bichos aí passar fome nem sede né se não tiver uma pessoa aí de confiança acaba que fica presa aí nesses motivos aí de tá olhando a criação né galera a nossa criação queira ou não queira só a gente que sabe né é tratar da nossa forma né tratar do nosso jeito então por mais que a gente arrume ali um amigo para tá tratando para tá tratando um parente né nunca vai ser igual o nosso trato né então eu sei que muita gente aí fica preso nisso né mas a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas né galera para para ter outras né no caso quem tem criação tem que abrir mão de várias coisas né tem que tratar todos os dias faça sol faça chuva porque todos os dias assim como a gente eles sentem sede sentem fome bom então fica meio complicado aí é querer tratar só quando a gente quer né isso aqui eu falo principalmente para quem não mexe com isso quer começar né galera então é bom eu vou pensar duas vezes aí é porque é uma responsabilidade grande galera eu perco bastante tempo aqui dentro né tratando olhando cuidando colocando água colocando a comida para eles né então é isso é para quem gosta né galera para quem gosta e não gosta nem eu já vou dizer nem se atreva a a gente vai entrar né porque não vai longe não já vai desistir logo logo isso aqui se a pessoa pegar para tratar uma duas semanas e achar aqui que vai longe já vai ver alguma dificuldade aí né galera é por isso que igual o último vídeo que eu fiz no canal né eu falei para a gente colocar preço nas nossas coisas é porque geralmente o povo vem quer levar de graça barato ver sua ave aqui bonita e não quer pagar o que vale né igual eu disse às vezes o o gasto que você tem galera para formar um franguinho desse aqui ó é maior do que o preço que a pessoa quer te dar nele né então às vezes não compensa é igual eu disse às vezes é melhor você ter o prazer tá olhando ele ali saber que foi você que formou ele desde pintinho do que se entregar de mão beijada né e também tem aquela questão né o fulano fala que o que o outro lá vende mais barato né vai na sua criação falar mas fulano vende um frango desse a tanto é porque às vezes aquele que vende mais barato não tem essa consciência do real valor que ele ia formar um frango até ele ficar daquele tamanho ali né ou um galo uma galinha não tem um conhecimento porque se tivesse não venderia tão barato né galera às vezes a falta de conhecimento não não é porque ele vende mais barato né ou eu não sei também cada um tem e tem sua genética né galera eu não vou falar que fulano tem uma melhor ou a pior mas eu acho que a gente tem que dar valor nossas coisas até porque quando a gente vai comprar tudo caro né galera aí na hora de vender ninguém quer pagar o preço né eu não tô falando isso aqui para ninguém nem por causa de nada galera é simplesmente um um alerta que eu tô dando né galera até porque eu não mexo com venda de aves né eu se por acaso alguém né vou comprar e tal eu já falei que eu vendo também mas eu não envio para lugar nenhum então já raramente galera eu vendo alguma ave falar a verdade então é seis vezes sempre as mesmas aqui né mas eu tô falando isso aqui para muita gente que acompanha às vezes do canal né às vezes não tem esse conhecimento que eu tô falando né galera às vezes quer formar um galo desse aqui forma o galo né que eu falo forma é para tirar de pintinha até virar frango virar galo aí acaba vendendo barato né então você a pessoa acaba não pensando o quanto que gastou ali para chegar nessa fase e acaba que o preço que você gasta para deixar uma ave um galo assim né isso aqui é um frango mas tá quase um galo e vai ser mais caro do que o preço que às vezes você quer vender para alguém bom então por isso galera que eu não gosto de e digamos assim entregar de graça as coisas né galera então prefiro não vender né do que entregar de graça solteu o juquinho foi agora tarde né essa galinha aí é encrenqueira hein galera brigando com galo tá certo que ele é um galo um galinho né que não é da raça dela mas ela é difícil uma galinha querer enfrentar um galo tá essa galinha aqui ela é eu falei em alguns vídeos já também né galera essa galinha aqui eu considero minha melhor galinha ela é bem encrenqueira soltei ele galera antes que alguém fale que vai estragar a raça e tudo né apesar que eu acho que ele não dá para ele com as galinhas mas eu soltei ele porque eu não tô tirando pintinha agora né galera todo o ovo que tá sendo botado aqui eu tô usando para consumo né então quando eu for tirar a raça mas para o meio do ano né que vai demorar começar o ano hoje aí um mês antes dois meses antes eu já aprendo ele mas na intenção na verdade é já aprender daqui uns dias soltei mais para andar mesmo que lá onde ele tá é um lugarzinho apertado mas ele tem a galinha Zinha dele também e é casal né e na verdade eu nem sei onde ela anda mas tá por aí a galinha ela tá ali no fundo ali galera galinhazinha branquinha aqui ó é a galinha dele né ele tava no lugarzinho bem apertado eu gosto de explicar as coisas né galera que se eu faço uma filmagem aqui aí o galinho parece por falar mas vai estragar raça né mata isso daí come isso daí não é assim não galera tem que ter um pouco de de senso né né pensar duas vezes a gente comentar qualquer coisa e que às vezes a gente vê alguma coisa que a gente acha que é tal coisa mas na verdade não é desse jeito né e então não podemos aí tirar as conclusões precipitadas né não tô falando só daqui né de tudo na vida e que nem tudo é preto no branco né galera muitas coisas são mas nem tudo e tá querendo escurecer aqui galera e então voltando ao assunto galera então quem tem criação é sabe que é difícil né poder viajar para passar férias com alguém com a família né para algum lugar e eu acabei indo ainda para algum lugarzinho aqui perto né e cento e poucos quilômetros mas foi coisa de de manhã já voltar madrugada né passei só virada natal passei por aqui na cidade bom então tem que ter um pouco de responsabilidade aí né galera e se a gente vamos supor achar aqui vai viajar e colocar um bom tanto de água um bom tanto de comida quando chegar pode ser que a água não foi suficiente nem a comida né galera às vezes a comida ainda uma ave vai sobreviver mais tempo ali mas se a água secar né começa a afetar aí a ave de uma uma tal forma diferente bom então era isso galera queria falar só aí pouquinho do final do ano aí e muitos criadores não pode sair mas faz parte que eu não queira isso aqui é como se fosse uma profissão né profissão um hobby tudo junto tem que ser levado a sério e também tem que ter o preço aí das nossas coisas né galera não tô falando isso para ninguém né assim digamos não tô mandando direto para ninguém tô apenas alertando o pessoal principalmente aqui do canal que assisto é porque às vezes nós paga mais caro para formar uma ave do que preço que nós pede nela e nem tem noção não precisa também pedir uma coisa exorbitante muito caro né mas tem que ser um preço bom para nós né justo para nós senão aí fica difícil manter né isso aí eu falo para quem tem interesse em vender a ave né galera meu caso aqui eu não tenho né se alguém quiser comprar se alguém quiser comprar e eu achar interessante vender eu posso tá tá vendendo mas não é um meu canal não é é digamos assim muito um intuito de tá vendendo aves né galera eu tô faço esse canal aqui para mostrar minhas aves né não é para vender aves nem ovos né muita gente pergunta então eu também não vendo aves galera a não ser que a pessoa venha buscar aqui que eu acho muito difícil aí também não compensa eu prefiro não me envolver com vendas né galera por isso que eu tô alertando as pessoas porque geralmente o pessoal gosta de é black fighter né fora de época fica difícil né galera galera então prefiro somente eu mesmo criar minhas aves controlar aqui se eu achar interessante às vezes vender né mais barato ou até consumir alguma ave aí mas para entregar de mão beijada também não não dá né aí fica difícil mas é isso aí meus amigos um grande abraço para vocês fiquem todos com Deus um ótimo ano e 2024 aí começamos o ano esse aqui é o primeiro vídeo do canal galera e que seja um ano abençoado para todos aí